Hoje dia 9 do 9 de 2017 Bonitão velhinho Hoje ele não estava bem, preocupou pra caramba Preocupou muito, muito, muito Depois deu uma leve melhoradinha Aqui tudo continua a mesma coisa Melhor de seus carrinhos A Lisa comendo deitada Comendo deitada Comendo deitada Pouco preguiçosa, né? É Ela me mata Come deitada Come deitada Olha aqui, pai Olha aqui Olha aqui Olha direitinho Não Não Só vai tirar foto Faz cara normal Faz cara de alegre agora Cara de bravo Olha aqui Deixa eu ver com cara de bravo Como que é Vitória Vitória Já fiz Vitorião Vai beber, guardou? Ela acha que toda bacia de comida é dela Ela acha que toda bacia de comida é dela Tá rosnando aí, Elisa Ela é organizadora da comida Deixa ele comer Deixa ele comer Só, só Me diz Olha Deixa que vai embora E combater E combater Um caminhão Né, também O calor E aí E aí E aí Olha ali Ele fecha ele vai dar um vídeo não, deixa eu olhar é muito frio sem briga hein sem briga o sol foi embora o sol foi mais só um pouquinho do sol eu tô com um creme aí pau, pau, pau meu verão bonitão, magrinho mãe aquele último final de semana que ele foi pra chácara que ele ficou ruim foi o primeiro sintoma da velhice do meu velhinho vem aqui vem aqui vem aqui, babai vamos ver o que? ai vou dando aqui ó 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 Tchau.